Olá, pessoal, tudo bem? Chegou mais um momento nosso. Vamos para a nossa aula de literatura, porque ouvir e ler histórias é uma aventura. Está pronto para começar mais uma? Vamos então comigo? Prof. Dai, todo mundo já conhece, né? Então, pessoal, eu quero perguntar assim, o que é necessário, afinal, para organizar para uma viagem? Quando você vai viajar? A gente está num momento que não está viajando muito, não é mesmo? Mas, assim, pense lá. Se você fosse viajar, o que você precisa arrumar? Arrumar a mala. Muito bem, colocar as roupas, né? Mas será que, quando a gente vai viajar para um lugar um pouco mais distante, a gente precisa de um certo documento também, não é mesmo? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele, a gente já está trabalhando isso. E, enfim, a gente tem que se preparar, né? Toda uma organização. Mas, e quando a gente vai para o mundo das histórias? Como que é essa viagem? Toda aula de literatura a gente faz isso, certo? A gente se prepara para entrar no mundo das histórias. E a gente já andou trabalhando aí um tal passaporte do leitor. Você lembra? É, ele é essencial para a gente fazer nossas viagens. Além da gente olhar ali qual é a direção, né? Na nossa bússola para o mundo das histórias, a gente fica bem atento para saber, né? Para onde ela vai nos levar. Além disso, além do nosso mapa, a gente também tem o nosso passaporte do leitor. Então, esse passaporte é muito importante porque ele vai nos levar para o mundo das histórias com segurança. E a gente, é uma forma da gente não esquecer a história que a gente trabalhou. Isso mesmo. Lá no final da aula, a gente vai, ó, carimbá-lo. Combinado? Então, vamos para mais uma história, para mais um momento. E agora, chegou o momento, olha ali, ó, do nosso mapa. Isso mesmo. Você aí, lembra qual foi o elemento da última aula e qual foi o elemento da outra aula que nós tivemos juntos? Vamos relembrar? Vamos lá, então. Gente, presta atenção aí, ó. Aí está o primeiro elemento que nós colocamos lá na nossa primeira aula juntos. É, isso mesmo. É o gato deodato, não é mesmo? Qual a história mesmo? O sapato que miava. Isso aí. Então, foi a primeira história que nós tivemos juntos. Ótimo. E o outro elemento que está aí, quem lembra? Foi a nossa última aula. Foi um gigante. Isso mesmo. E a história era qual mesmo? se eu fosse um grande gigante. Isso. Nós nos divertimos, pensamos nessa possibilidade de sermos grandes gigantes, né? Agora que a gente relembrou tudo isso, o nosso mapa ali vai esperar para o próximo elemento. Vamos lembrar. No final da aula, a gente vai colocar o elemento que vai sair dessa história de hoje, certo? Então, vamos começar. Gente, gosto de provocar vocês, certo? E olha aí, mais uma pergunta. Quais histórias com gigantes você aí conhece? Você conhece várias? Uau! Adorei! Mas como eu não consigo ouvir vocês daqui, vocês estão um pouco distantes assim, né? Mas ao mesmo tempo pertinho de mim. Eu trouxe a Isabela, isso mesmo. Vocês vamos conhecer a Isabela? Então, ó, a Isabela, ela está lá no primeiro ano, isso, da Escola Municipal Moradias do Ribeirão. E ela vai nos contar, afinal, quais histórias com gigantes ela conhece. Vamos descobrir? Olá, eu sou a Isabela Spak Pontão. Eu tenho cinco anos e estudo na Escola Moradias do Ribeirão. Eu trouxe o primeiro ano bem e hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas histórias de gigantes que eu conheço. Então, a primeira é o João e o Pé de Feixão. A segunda é o Chicante Egoísta. E a última é a Princesa e o Chicante. Essas são todas as que eu conheço, mas logo logo eu vou aprender mais sobre elas. Beijo! Gente, viram aí quantas histórias a Isabela falou que conhece? Então, vamos lá. Olhem só, ela trouxe várias histórias, certo? A primeira delas que ela disse foi João e o Pé de Feijão. Vamos deixar para falar um pouquinho mais sobre ela por último, combinado? Outra história que ela comentou foi O Gigante Egoísta. Isso mesmo, foi uma das histórias ali que ela comentou. Ah, eu também fiquei sabendo que foi uma professora que contou para ela. Olha só, né? Lá na escola a gente também sempre descobre muitas histórias, não é mesmo? Outra história que ela comentou também é esta aqui, A Princesa e o Gigante. Aqui eu fiquei sabendo que ela chegou até a pesquisar na internet um pouco mais sobre essa história. Olha, é outra forma também da gente conhecer histórias, não é mesmo? Muito bem. E, como eu falei, a primeira que ela comentou foi João e o Pé de Feijão. Gente, João e o Pé de Feijão, quando a gente fala em história de gigante, não é a primeira história que vem à nossa cabeça? Hum, gigante. O gigante da história João e o Pé de Feijão. Isso mesmo. Então, olhem só. Ali vocês podem ver um pouco sobre essa imagem, né? Desse gigante que, nesse momento aí, ele está caindo do pé porque o João já, ó, cortou o pé de feijão e o gigante está lá caindo, não é mesmo? Essa é uma história de gigante muito conhecida. E, como a gente está falando de gigante, vocês aí perceberam? Na última aula, nós falamos sobre o gigante. Mas, se a gente pudesse ser um gigante, não é mesmo? E hoje, nós vamos falar sobre outro gigante. Um gigante, será que é o gigante da história João e o Pé de Feijão? Vamos ver. Gente, eu trouxe até o livro que vocês estão vendo aí, para nós vermos que existem vários tipos de gigantes. E os gigantes, eles aparecem nas histórias há muito tempo. Isso mesmo. Não vem dizer, não, que é só a história de hoje em dia que fala de gigante, não. As histórias milenares que falam de gigantes, de titãs, isso mesmo, de ciclopes. Olha só, até me animei aqui. Gente, muitas histórias falam de gigantes. Mas, uma delas em especial é o João e o Pé de Feijão. Será, ó, estou dando uma dica. Qual vai ser a história de hoje, então? Então, momento de nos prepararmos. Fazemos uma viagem, não é mesmo? E lembram do nosso livro? E que este livro esconde as coisas que vão nos mostrar qual é a história de hoje? É, ele está aqui. O que será que cabe dentro de um livro mesmo, gente? Vocês podem me dizer aí o que cabe dentro de um livro? Cabe um mundo de histórias. Gente, cabe um mundo de histórias, não é mesmo? E se cabe um mundo de histórias, o que será que vai sair de dentro desse livro hoje? Vamos ver? Uau, gente! Ué! Olha só! Que loucura! Gente, estou aqui com um diário do João e o Pé de Feijão. Isso mesmo! Nossa, mas diário! Você aí, já fez algum diário? Você conhece o que é o diário? O diário é assim, ó. Quando você quer colocar os segredos, os seus sentimentos, alguma coisa que aconteceu lá com você, você pode escrever num caderno. Enfim, e guardar. Geralmente, essas coisas a gente não mostra muito pras pessoas, não. Ou pra aquele amigo muito íntimo. É isso, gente! O João é super íntimo nosso! Porque ele até está nos emprestando o diário dele. Nossa, João! Obrigada! O que será que o João quer que a gente descubra? Gente, olha só! No diário dele tem até uma fotinho. Olha lá! Conheçam o João. E, ah, vocês estão vendo que tem um cadeado. Pois é! Está até escrito meu diário secreto. Olha só, gente! Que oportunidade, hein! Vamos ler, então? Ele indicou aqui que é pra gente ler uma parte só do diário. Ele não vai nos mostrar tudo, né? Senão ele vai revelar todos os segredos dele. Vamos descobrir qual segredo ele quer nos contar? Olha lá, pessoal! Então, vou ler essa parte do diário. Imaginem o João escrevendo, tá bom? Olha o que ele escreveu pra gente. Por sorte, a caminho do mercado, eu encontrei um homem que queria trocar minha vaca velha por alguns feijões. Não apenas feijões, mas cinco! Cinco feijões! É o que está escrito no pacote. Olhem o pacote, pessoal! Ele até compartilhou com a gente. No diário, às vezes, a gente guarda uma lembrança, né? Ele, no caso, guardou o pacote dos feijões. Desperte-se, João, né? Olha lá! Uau! Eu pensei que minha mãe ficaria feliz, mas me enganei. Ela ficou tão brava que jogou os feijões no jardim. E agora eu estou de castigo. Aqui no meu quarto, eu ainda consigo ouvi-la gritando na cozinha. Vocês conseguiram ver lá na imagem? A mãe, ele até desenhou a mãe lá, ó, super nervosa. Pois é, ele trocou o quê? A vaca por cinco feijões. Será que ele foi esperto? Gente, dêem uma olhada aí no pacote. Olha que interessante esse pacote. Tem até instruções de uso. Está escrito assim, ó. Cinco unidades, feijões mágicos. O céu é o limite. Instruções. Parabéns por adquirir nossos feijões mágicos. Plante os feijões em solo úmido e, após 24 horas, você terá uma planta gigantesca que irá até o céu e além. Como a planta irá crescer até aproximadamente 20 mil pés de altura, não plante esses feijões em ambientes fechados. Boa sorte com seus feijões mágicos. Gente, que bacana. Olha só, o João compartilhou com a gente, então, uma das mensagens dele que ele escreveu no seu diário secreto. Uau, que responsabilidade, hein, gente? Gente, agora ficou fácil, né? Qual será que vai ser a história de hoje, então? Vamos, então, pensar? Vocês já estão aí sabendo, né? Mas eu vou contar agora qual vai ser a obra. Então, o livro que nós vamos explorar hoje é... Vamos ver? Está aqui na nossa mala de histórias. Estou abrindo... A capa não diz o João e o pé de feijão. Vou mostrar para vocês. Calma, não fiquem culhotos. Olhem só. A capa do nosso livro é este aí. Isso mesmo. Meu primeiro livro de contos de fadas. Olha só que interessante. Quer dizer que a história do João e o pé de feijão será que está aqui dentro? Não sei. Será que a história do João e o pé de feijão é um conto de fadas? Hum, interessante, hein? Todo mundo aí, tenho certeza que já sabia disso. Já que a gente está explorando o nosso livro, vamos, então, falar um pouquinho sobre essa capa. O que vocês estão vendo ali? É, tem vários personagens ilustrados ali e personagens de contos de fadas, né? Tenho certeza que vocês conhecem vários. E todo o livro foi escrito por alguém e ilustrado por alguém, não é mesmo? Então, vamos falar um pouquinho dessas pessoas? Elas são bem importantes e vocês sabem disso. Olha só. A autora, ela é a Mary Hoffman. Só que está escrito ali, recontados por. Porque, gente, os contos de fadas, eles foram escritos há muito tempo atrás. Lembram que a gente sempre fala dos irmãos Green, Perrault, que são autores que ouviram esses contos da oralidade, as pessoas contavam e registravam, certo? E esses autores de hoje em dia, eles se baseiam muito, né? Eles pesquisam, lêem essas histórias e recontam, escrevem as suas versões do jeitinho delas. Então, essa é a Mary Hoffman. Ela é inglesa e ela escreve muitas histórias. Adora contos de fada. E ela adora fazer isso aqui, ó. Novas versões de mitos, lendas e contos de fada. Legal? Olha só a ilustradora, gente. A Julie Downing, isso mesmo. Ela é ótima na aquarela. Aquarela é uma técnica da ilustração que vocês vão ver hoje nas ilustrações da história. E ela, além de ser uma ilustradora de muitas obras, ela também é professora que ensina aí essas técnicas de ilustração. Olha só. Agora, outra pessoa que eu quero chamar a atenção de vocês é a tradutora. Isso mesmo. Vocês estão vendo aí que nós temos um terceiro nome. A Hildegard Feist. Ela traduziu o livro. Lembra que eu falei que a autora era inglesa? Então, o livro foi escrito na língua inglesa e precisou passar por uma tradução da língua inglesa para a língua portuguesa. E foi a Hildegard Feist que fez isso. Ela é ótima nisso. É especialista em tradução de muitas línguas, gente. Francês, italiano, espanhol e inglês. Muito legal, né? Todo mundo está prestando atenção em tudo isso, né? Agora, gente, o sumário. Lembram do sumário? A gente sempre... É importante a gente perceber que nesses livros que reúnem muitas histórias tem um sumário mostrando para a gente em cada página onde está a história. Olha só. Quero chamar a atenção para vocês para uma coisa, certo? Essa parte aí, a apresentação. Lembram que eu falei que ué, mas então quer dizer que o conto O João e o Pé de Feijão e outros contos são contos de fadas? Mas aparece fada? Não, né, gente? Vamos então para a apresentação desse livro? Vamos lá, então. Então, o que que fala nessa apresentação? Ele vai falar, então, afinal, por que que os contos são chamados de contos de fada? Vamos ouvir, então, um pouquinho? Olha só o que que ele fala. O que que é um conto de fadas? Uma coisa nós sabemos com certeza. Conto de fadas não precisa ter fada. Claro, quase sempre tem. A fada madrinha da Cinderela, por exemplo, ou as fadas que vão ao batizado da Bela Adormecida. Mas isso não é obrigatório. O que faz uma história ser um conto de fadas é aquele bocadinho de magia que atiça a imaginação e que pode estar numa abóbora que vira uma linda carruagem. Num bicho que fala e realiza um desejo. Num encantamento que transforma um belo príncipe em animal. Gente, os contos de fada são assim porque eles nos trazem encantamento, magia. Tem seres ali sobrenaturais com poderes mágicos, não é mesmo? Olha só que legal. Mas agora que a gente falou bastante dessa parte do que é um conto de fada e vocês já perceberam e já sabem o que é quero mostrar pra vocês uma coisa. Olha só a história de hoje então que vocês já sabiam, não é mesmo? É isso mesmo. Está aí no sumário. João e o pé de feijão. Então, já que a gente já descobriu a história de hoje mais uma coisa importante pra gente saber. Ela é da tradição inglesa. Isso mesmo. Ou seja, olhem lá no mapa. Só pra gente se localizar. Ela é uma história que foi escrita originalmente lá na Inglaterra. Isso mesmo. E só pra gente também se localizar onde nós estamos? No Brasil. Ou seja, é uma história que foi escrita em outro país. Uma origem de um outro país. Lá de outro continente também. No continente europeu. Nós estamos aqui no continente americano. Então, olha só. Interessante saber. E como nós estamos falando de histórias de gigantes pelo mundo eu vou mostrar mais uma pessoa importante pra vocês. Vocês estão vendo essa pessoa aí? O nome dele é Joseph Jacobs. Ele foi a pessoa que lá antigamente, muito tempo atrás ele pesquisou essa história, ouviu essa história e ele o que? Registrou. Porque lembram que essas histórias eram o que? Da oralidade. Elas eram apenas narradas, certo? Então, o Joseph Jacobs foi um dos primeiros. Não foi o primeiro. mas ele foi a versão que ficou mais conhecida, certo? E ele escreveu esta obra aí. É uma capa nova, na verdade, que vocês estão vendo. Mas é uma obra de 1890. Gente, olha quanto tempo faz que a história do João e o Pé de Feijão ela é conhecida. Olha só. Por isso que a Isabela falou assim. Ué, uma história de gigante. João e o Pé de Feijão. Ela é muito antiga, né? Então, sabemos tudo isso, gente. Agora, eu quero fazer mais uma pergunta. Você aí, já que você com certeza conhece a história do João e o Pé de Feijão, qual é a sua história do João e o Pé de Feijão? Ah, você sabe? Você quer contar? Combinado. Vamos reservar esse momento para o final da aula. Agora, eu vou chamar sabe quem? O Felipe. Isso mesmo. Ele está lá no segundo ano da Escola Municipal Sem Romário Martins. E ele vai nos contar qual é a versão da história do João e o Pé de Feijão que ele lembra que ele fez. Vamos ouvir? Olá, eu sou a Felipe. Tenho sete anos. Estudo na Escola Sem Romário Martins no segundo ano. E hoje eu vou contar para vocês a história do João e o Pé de Feijão. Tem várias versões. Às vezes a gente assiste no celular a história. Às vezes a gente lê um livro. Mas eu vou contar para vocês a minha versão. O João e o Pé de Feijão. E agora eu vou contar a história para vocês. Era uma vez uma mãe que morava com um seu filho chamado João. E eles tinham comida o suficiente para viver. Mas chegou um dia que eles ficaram sem comida. Daí o Joãozinho teve que vender sua vaquinha. E daí ele, quando ele foi vender a vaquinha, ele viu um pobre velho que o velho falou. Você está vendendo essa vaquinha? Daí o Joãozinho falou. Tô. Daí o velho falou. Eu te dou três feijões mágicos para essa vaquinha. Daí o João aceitou. Mas quando o João voltou para casa, sua mãe ficou furiosa e jogou os três feijões pela janela. E daí ele subiu... Não. Na verdade, o João entrou para casa e dormiu. Daí, no amanhecer, o João acordou com muita fome. Daí, ele foi ver na janela se tinha alguma plantação. Mas quando ele olhou, se surpreendeu. Apareceu um pé de feijão gigante que dava até o céu. Daí, ele escalou até o céu e tinha um grande castelo gigante. Mas nesse castelo gigante, se morava uma mulher e um gigante. E daí, a mulher que atendeu. E daí, o Joãozinho falou. Tem alguma coisa para comer? Estou morrendo de fome. A mulher deixou ele entrar. E daí, ele bebeu um copo de leite. Mas daí, logo, o gigante começou a entrar. E a mulher pediu para ele se esconder no forno. E daí, o Joãozinho ficou espiando dentro do forno. Mas daí, o gigante percebeu que tinha alguém lá. Mas daí, o Joãozinho só pensou em ficar escondido. Mas daí, depois, o gigante falou para a mulher. Para a mulher, querida, traga a minha harpa mágica. E a harpa tocou no som de minar. E a harpa era dourada. E o Joãozinho pegou a harpa. E sua mãe, o gigante acordou para ele. E a flauta, a harpa, ela gritou. E o gigante acordou. Daí, o gigante desceu o pé de feijão. E o Joãozinho pegou o machado. E cortou o pé de feijão. E a harpa mágica, dourada. E o Joãozinho e sua mãe viveram felizes para sempre. E viveram com comida, porque venderam a harpa de ouro. Enfim. E essas são as histórias do João e o pé de feijão. Divirta-se com as aventuras de João e o pé de feijão. Tchau. Beijo. Pessoal, vocês viram que interessante a versão do Felipe? Eu também gostei. A gente conversa um pouquinho mais lá no final da aula. Mas Felipe, adorei. Vocês viram que no final a harpa é vendida? E isso dá um jeito lá em toda a situação que a família do João estava vivendo? Adorei sua história, Felipe. Arrasou. Agora que a gente ouviu a versão do Felipe, está na hora de a gente ouvir então a versão da história de hoje. Vamos então? Preparados aí? Nosso combinado. Vou te contar... A história vai começar. A história vai começar. Então vamos lá? A história de hoje é então João e o pé de feijão, recontado por Mary Hoffman, as ilustrações de Julie Downing e Companhia das Letrinhas. João e o pé de feijão. Há muitos e muitos anos vivia numa aldeia uma viúva com seu filho. É. Eles viviam lá nessa aldeia e não tinham muita coisa não. Uma das coisas mais valiosas que eles tinham era, tanto ela quanto o filho, João, era uma vaquinha. Era uma vaquinha leiteira. Ela era a coisa mais preciosa. Mas chegou um momento que essa vaquinha já não dava muito leite e como a viúva gostava de dar tudo o que João queria, ela então resolveu vender a vaquinha. Mandou então João, né, ir para a cidade e levar essa vaquinha para vender. João então indo para a cidade encontrou um homenzinho esquisito e esse homenzinho perguntou, João, olha só, onde você está indo com essa vaquinha? João então respondeu, Ah, eu estou indo no mercado, é, é, no mercado vender essa vaca. O homem então disse, não, não precisa ir para o mercado, eu quero essa vaquinha e te dou no lugar dela cinco feijões. Isso mesmo, só que são cinco feijões mágicos. Cinco feijões mágicos. João não resistiu. Na mesma hora entregou a vaquinha e ficou com os feijões. Nesse momento então foi correndo para casa contar para sua mãe o que ele tinha feito. Chegando lá então, contou para a mãe que tinha trocado a vaquinha por cinco feijões. A mãe ficou muito brava. Como assim, menino? Pegou os feijões e jogou pela janela. O menino não entendeu, viu que estava, o negócio estava feio e então subiu para o quarto. Mas estava de castigo, a mãe estava muito brava. João então dormiu. Na manhã seguinte percebeu um pé de feijão muito grande que passava das nuvens. Não resistiu. Na mesma hora então subiu no pé de feijão. Quando chegou lá no topo, avistou um castelo gigante. Ele tinha chegado em outro país. Isso mesmo. Naquele momento então, não aguentou de curiosidade e correu para casa lá, para esse castelo gigante. Chegando lá, encontrou com uma mulher gigante. E pediu então comida, se ela não tinha alguma coisa para dar de comer. Ela então deu alguma coisa de comer para o João, mas de repente, isso mesmo, o marido, o gigante estava vindo e ela mandou que João se escondesse lá dentro do forno. O gigante então apareceu e estava com muita fome. Logo pediu que a mulher fizesse um café da manhã com muita comida e se esbaldou de comer. Só que antes disso, ele começou a fazer assim ó Hum, sinto o cheiro de menino. Procurou ali, mas não viu ninguém. Então, após esse momento, ele chamou a sua galinha de estimação. É. Chamou a galinha. E ela veio na hora. Só que não era uma galinha normal, gente. Ela era uma galinha que botava ovos de ouro. Isso mesmo. E então, João ficou abismado. A galinha botava ovos de ouro. O gigante, muito cansado, depois de tomar o café da manhã, ó, dormiu. Ao dormir então, o menino não aguentou. Pegou a galinha, ó, e correu para casa. Chegando em casa, contou para a mãe o que tinha acontecido. A mãe ficou muito feliz. Olha só, era muito importante aquilo, né? Eles agora tinham uma forma de comer, enfim, vendendo os ovos de ouro. Só que então, João não resistiu. Resolveu mais uma vez subir. A mãe não percebeu. Ele subiu mais uma vez. E dessa vez, então, ele não se escondeu. Ele foi direto para trás do armário. É. Conseguiu falar com a mulher mais uma vez. Comeu mais alguma coisa. Mas quando o gigante chegou, ele se escondeu. Então, o gigante, mais uma vez, fez... Sinto o cheiro de menino. E dessa vez, João estava escondido atrás do armário. O gigante, então, pegou um saco de moedas e começou a contar. E ficou cansado. E adormeceu. Chegou a roncar. João, então, mais do que depressa, pegou o saco de moedas e, ó, voltou para casa. A mãe, então, mais uma vez ficou muito feliz e pediu para que ele não voltasse para lá, porque era muito perigoso. João não tinha jeito. Três anos depois, com aquele pé de feijão ali, ele não aguentou e subiu novamente. E olha só o que aconteceu. Nesse momento, então, João se escondeu lá dentro de uma tina de lavar roupas. Isso mesmo. E o gigante, sentindo o cheiro de menino, não achou novamente, pediu que a mulher pegasse a harpa. Essa harpa tocava uma música, assim, melodiosa. O gigante, então, acabou adormecendo. O que aconteceu, gente? Lá foi João, pegou a harpa e, ó, saiu para o pé de feijão. O que aconteceu? A harpa gritou, socorro! Isso mesmo. E o João desceu muito depressa. O gigante, quando foi tentar descer, ele era muito grande e desajeitado e não conseguia. Ah, e o que aconteceu? João pegou um machado e cortou o pé. Foi o fim do gigante e ele viveu feliz para sempre com a sua mãe, a galinha dos ovos de ouro e uma harpa que tocava uma linda canção. Uma estrela no céu brilhou e esta história terminou. Gente, gostaram da história? Eu vou propor um verdadeiro ou falso para vocês, assim de cara, tá bom? Que eu sei que vocês estão espertos aí. Gente, se eu falar assim, ó, o gigante da história, João e o pé de feijão, é malvado e poderoso. Você falaria que isso é verdadeiro ou falso? Que isso está certo ou errado? Vocês já pensaram aí? É isso mesmo. Vocês apertariam o quê? Ó, vou até apertar para vocês ali, ó. Verdadeiro. Vocês viram como ele era malvado? Ele sentia, ó, cheiro de menino porque ele queria, ó, comer o João. Ui! E ele era poderoso. Vocês viram? Tinha galinha que botava ovos de ouro, moedas de ouro, uma harpa dourada, tudo isso. Uau! Gente, conhecemos o gigante dessa história. E agora, nós vamos fazer o nosso passaporte. Lembram do passaporte? Vamos relembrar, então, algumas informações importantes? Vamos lá, então. Qual era o título da nossa história, então? João e o pé de feijão. Muito bem. E a autora, Mary Hoffman. A ilustradora, Julie Downing, que vocês conheceram. A tradutora, né? A Hildegard Feist, da editora Companhia das Letrinhas. Então, ó, mais uma história para o nosso passaporte. História lida, aventura concluída. Muito bem, ó. Carimbado o nosso passaporte lá do mundo das histórias. E o nosso outro combinado, gente. Isso mesmo. Olha só. Hoje, qual é o elemento que vai lá para o mapa? Um pezinho de feijão. Isso mesmo. E ele vai compor aqui, ó. Vai ficar próximo do gigante da outra aula. E ele chega a encostar as nuvens. Olha só. Gente, muito bem. Lembram que eu falei que eu ia voltar um pouquinho na versão da história do Felipe? Isso mesmo. O Felipe contou a versão da história do João que ele lá lembrava. E a forma como ele queria nos mostrar. O que ele acreditava que aconteceu lá na história do João e o pé de feijão. E ele tanto que ele falou assim. Divirtam-se, né? Divirtam-se com as fantásticas aventuras do João. Ótimo, gente. Agora eu convido você aí a contar também para alguém da sua casa a sua versão da história João e o pé de feijão. Combinado? Então, terminando a aula, vai lá e conta qual história aí do João você conhece. Combinado? Adorei. Chegou o nosso momento da despedida, não é mesmo? Então, agora sim. Até a próxima aula que nós vamos viajar para outro mundo de histórias. Qual mundo será que vai ser? Também não sei e não vou te contar. Tá bom? Então, até a mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.